Eu queria agradecer à comissão organizadora. A gente também não pode perder a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, aproveitar que a gente uniu essa elite da quimiotria nacional e mundial. Bom, então eu vou falar um pouco para vocês de uma linha de pesquisa que a gente está implementando agora no grupo. Como o Rony falou, eu fiz o doutorado e mestrado com ele, quando a gente forma é natural que os projetos sigam mais ou menos a mesma linha. Conforme vai passando o tempo, a gente vai criando uma certa independência de pesquisa. E tentando seguir nessa linha de diferenciar um pouco e buscar outros campos para aplicação da quimiotria, a gente está fazendo alguns trabalhos utilizando a espectroscopia Raman, ferramentas quimiotricas, para acompanhar processos de cristalização. O que acontece? Existem, eu vou falar um pouquinho do PAT, que é a análise em processo, e sempre que você tem uma reação química, por exemplo, você pode colocar uma sonda lá dentro, uma sonda no infravermelho próximo, no infravermelho médio, existem algumas probes específicas para isso, uma sonda Raman, para você acompanhar uma reação química. Quando você acompanha uma reação química, você tem ali reagentes que estão se transformando em produtos. Naturalmente, você tem produtos diferentes dos reagentes e você vai ter mudanças nos seus espectros. Quando a gente fala de cristalização, isso é um pouco diferente. Por quê? Você tem algo que está ali solubilizado e ele vai começar a cristalizar dentro da sua solução. Nesse ponto, algumas técnicas, ela tem que conseguir enxergar propriedades do estado sólido, para você poder utilizar em uma análise de processo de cristalização. E o Raman, ele tem essa propriedade. Ele consegue identificar características de amostras no estado sólido e quando elas estão solubilizadas também. Bom, então, vou falar um pouquinho de PAT. O PAT, ele foi primeiramente definido pelo FDA. Ele consiste no sistema para a gente projetar, controlar, analisar um processo através de medidas temporais, durante o processo. A gente monitora os parâmetros críticos de qualidade, com o objetivo de assegurar a qualidade do produto final. E hoje em dia, o objetivo do PAT é entender a compreensão do processo, definindo os processos críticos, os parâmetros críticos do processo, monitorar em tempo real. Para quê? Para reduzir o overprocessing, o processamento em excesso, melhorando o produto e minimizando rejeitos. No caso da cristalização, qual que seria a consequência de um overprocessing? Ultimamente, vocês têm ouvido muito falar das nanopartículas. E existem várias aplicações em que o tamanho da partícula de um produto, no estado sólido, ela é determinante na utilização desse produto. Para o desempenho que esse produto vai ter quando ele vai ser utilizado. Para fármacos, por exemplo, um dos parâmetros de maior controle dentro de uma indústria farmacêutica é a granulometria. A gente tem o polimorfismo, como o professor Roney falou, e a granulometria também é uma característica da amostra que ela tem que ser extremamente controlada. Por quê? Quanto menor for um princípio ativo, os grânulos de um princípio ativo, maior vai ser a área superficial. E maior vai ser a taxa de dissolução. Então, o que acontece? Se uma empresa farmacêutica faz um medicamento, mesmo que o polimorfo seja correto, só que o grânulo seja muito grande, e essa partícula tem uma baixa solubilidade, você vai tomar esse medicamento, mas ele não vai conseguir se solubilizar e ser absorvido a tempo de proporcionar o efeito terapêutico desejado. Então, isso tem que ser extremamente controlado. No caso de materiais, como eu vou dar um exemplo também, de zeólitas, quanto menor for a nossa partícula, maior vai ser a área superficial. Dependendo da aplicação, você tem mais sítios ativos. E quando você usa isso como um catalisador, no processo de craqueamento, você vai ter um catalisador com uma performance maior, somente diminuindo o tamanho dessa partícula. Se você, então, faz um over processing, na cristalização, você acaba tendo partículas maiores e perdendo o seu produto, porque ele não vai poder ser utilizado. Só por causa do tamanho da partícula. E é extremamente complicado você controlar o processo de cristalização. Quem aqui trabalha, ou já trabalhou, com o processo de cristalização, sabe que você tem uma dificuldade muito grande na reprodutibilidade desse tipo de processo. Você tem o tempo de envelhecimento, nucleação, e tudo isso varia muito. A gente fala, tem um experimento que você só consegue fazer em noite de lua cheia, no mês de agosto. Isso só vai ser feito naquela noite. Todas as outras noites do ano não vai dar aquele produto. Isso acontece. Bom, então, para a gente utilizar o PAT, nós temos que aplicar técnicas instrumentais rápidas, porque a ideia é justamente fazer análise em tempo real. Então, você não pode ter uma análise que demore uma hora. Quando sai o resultado dessa análise, já passou uma hora que você tinha que ter parado o equipamento. Aí já não serve mais. Então, a gente tem que usar técnicas instrumentais rápidas. Aqui é uma ilustração simples do que é ATLINE, é quando você recolhe uma alíquota da amostra e leva para o equipamento e mede. ONLINE, é quando você coloca um sistema aqui para tirar de dentro do reator. Às vezes, a condição no reator é muito complicada, é muito para você botar uma sonda lá dentro e você tem que tirar. Tem a INLINE invasiva e a INLINE não invasiva, que é quando você não precisa entrar dentro do seu reator. Aí, com esse monte de dado em função do tempo, a gente aplica algumas ferramentas quimiométricas, sobretudo, PSA e PLS, que é a quimiometria. E nessa interface aqui, nessas análises e da quimiometria, a gente tem as ferramentas para desenvolver o PAT. Por que utilizar o PAT em processos de cristalização? O processo de cristalização apresenta alta variabilidade. O tempo de reação muda, às vezes você obtém o mesmo produto com uma hora de cristalização e com meia hora de cristalização. Isso é extremamente complicado, porque se você obter o mesmo produto com diferente tempo de cristalização, se você deixar o que cristalizou em meia hora em uma hora, ele já vai estar com uma partícula muito grande ou vai ter outros tipos de problemas. Por que é importante? Controlar o tamanho de partícula, controlar a estrutura polimórfica. Por exemplo, você está sintetizando um princípio ativo e daí você tem uma estrutura polimórfica. Por exemplo, o polimorfo 1. Só que você, na hora que você está sintetizando, começa a aparecer o polimorfo 3. Você só vai saber que apareceu o polimorfo 3 depois que cristalizou, que cristalizou e você isolou e caracterizou. Se você consegue identificar, durante o processo, que esse polimorfo 3 começou a ser cristalizado, ao invés do polimorfo 1, você pode, por exemplo, elevar a temperatura ou adicionar mais solventes de maneira que esse polimorfo que estava cristalizando se redissolva e inicia a cristalização de novo. Ou seja, você corrige o processo no meio do processo. Então, você não vai ter que produzir tudo e depois recomeçar todo o processo. Quando a gente fala de indústria, a gente está falando de milhões. Tempo máquina, hora máquina, hora homem, às vezes o produto que você precisa incinerar, um dia numa batelada dessa daí, que produz uma batelada qualquer, a gente está falando de milhões. Então, se você puder minimizar esse tipo de erro aí, você ganha muito com isso. Por exemplo, quando a gente precisa parar um processo de cristalização para obter uma distribuição de tamanho de partícula adequada. essa é a questão. Como que a gente vai saber ali dentro do nosso processo quando a gente vai ter uma partícula que atenda a nossas especificações? Bom, essas análises, atline, online, que a gente utiliza para fazer o PADT, elas também possibilitam a gente estudar intermediários de reação, estudar o tempo ideal de reação, mesmo se o processo apresenta alta variabilidade. Por quê? Porque aí você não monitora mais o processo, você não controla ele mais pelo tempo de reação, mas você controla o seu processo pelo espectro, pela informação química que está lá dentro que você está retirando com a sua técnica espectroscópica utilizada, seja a rama, seja a infravermelho. Então, o que vai falar para você se você está próximo do final do processo de cristalização serão os espectros que estão sendo obtidos lá dentro, independente do tempo de reação ter sido de uma hora ou de 30 minutos. Então, você controla por aí. A gente pode parar o processo quando a estrutura polimórfica não é adequada e a gente reduz custo e reprocesso. Essas são algumas técnicas de caracterização dos estados sólidos mais conhecidas. Calorimetria exploratória diferencial, DRX de monocristal, DRX em pó, infravermelho próximo, médio, ressonância de estado sólido, microscopia ótica, eletrônica de transmissão, eletrônica de barredura e rama. A gente pode ver aqui já que não dá para usar todas essas técnicas numa aventura de PAT. Por quê? Por exemplo, para você retirar a amostra de lá e colocar e fazer uma análise de transmissão, por exemplo, você já vai levar um tempo considerável. Um DSC. Você vai levar um tempo considerável para você tirar a amostra, fazer a análise de DSC e interpretar esses resultados. Então, você não consegue fazer isso num tempo próximo ao tempo real de síntese ou de reação de cristalização. Então, as ferramentas mais utilizadas nesse tipo de procedimento de PAT são infravermelho próximo, médio, rama, existem algumas técnicas promissoras também, mas que ainda estão em desenvolvimento, como a professora Fabiola falou, RMN e existem algumas outras inovações também. No nosso caso, a gente usou o Raman. Aqui é só um exemplo de como funciona cada um dos métodos. Isso aqui é um DSC, a gente controla aqui a temperatura. Isso aqui pode ser com dois fornos ou um forno só. Se for um forno só, a gente aquece a nossa amostra e a referência. Aí a gente, se acontecer algum evento térmico na amostra, ela aquece mais, a temperatura dela eleva em relação a uma referência. Aí você tem um fluxo de calor de cá para cá. Esse é o DSC de fluxo, de calor. Aí tem um DSC de compensação de potências, que é quando você tem dois fornos. Ele aquece os dois igual, quando sobe a temperatura na amostra é porque, ou desce, é porque teve algum evento endotérmico ou exotérmico. Aí, o forno da referência ele aumenta a potência para compensar a temperatura disso aqui. Ele mede a potência e te dá a entalpia daquele evento térmico e gera um termograma. difração de raio-x, a gente é baseado na lei de Bragg, em como os átomos estão espaçados, as moléculas estão espaçadas dentro da estrutura cristalina. Então, cada estrutura cristalina diferente, ela vai ter um difratograma diferente e a gente consegue caracterizar o estado cristalino de uma amostra facilmente por DRX. Uma técnica que a gente usou também aqui, ATR, a gente tem a fonte, o interferômetro, aqui a gente usou ATR para fazer as nossas análises, que é o detector, e aqui o rama. A gente tem a fonte que excita, e a radiação espalhada ela vem para um detector. O professor Roney já mostrou para vocês como que funciona. Radiação incidente, a radiação espalhada com o mesmo comprimento de onda é o Rayle, anti-stoke, você aumenta a frequência e stokes, a frequência é menor do que a radiação incidida. Você calcula a energia dessa radiação aqui e a energia dessa daqui. a diferença é a mesma, está relacionada com a diferença de energia de estados vibracionais das moléculas. O stokes é muito mais intenso que o anti-stokes, porque na temperatura ambiente a gente tem a maioria das moléculas aqui no estado fundamental vibracional. Então, o stokes é mais intenso, então normalmente a gente coloca um laser em 785 e vai pegar a radiação a partir de 786 para cima. algumas vantagens e desvantagens. O DSC a gente pode usar para medir pureza, estabilidade térmica de um determinado composto, caracterizar materiais, só que tem alguns problemas. A análise é destrutiva e um composto isolado, ele pode produzir diferentes eventos térmicos se ele tiver uma mistura. para a gente que é da quimiometria isso é muito ruim. Por quê? Se você tem um perfil e quando você tem uma mistura o perfil dessa substância muda, você quebra a bilianidade disso daí. E quando você vai fazer um PCA você não tem só mais um fator de variação, você vai ter dois. Então você tem um composto químico mas você precisa de dois componentes para descrevê-lo. Então o problema começa a ficar um pouco mais complexo. bem.